O nosso pronto-atendimento está em momento de expansão, então foi necessário que nós fizéssemos essa expansão da farmácia municipal. Uma vez que dentro do PA vai existir agora a nossa farmácia hospitalar e a farmácia da atenção básica foi para um novo prédio que fica situado ao lado do Cine. É importante a gente destacar justamente isso, esse avanço na saúde aqui do município, que é justamente essa expansão do pronto-atendimento que foi necessária essa mudança. Sim, como aumentou muito o número de atendimentos também, essa população ficava muito vulnerável ali fora. Exposta ao sol, quando chovesse poderia estar correndo risco de pegar chuva. E dentro desse prédio novo o espaço é maior e é mais confortável, cômodo para o usuário. Bom, secretário, a gente já falou inclusive aqui na TV Rio Garça sobre a construção de um futuro prédio para a farmácia popular, então é importante a gente destacar que isso é algo momentâneo. Sim, o projeto já está na vigilância sanitária estadual e como todos os projetos nós dependemos dessa liberação da vigilância para estar dando ordem de serviço para iniciar essas obras. E a inauguração, a partir de que dia a população de Alto Garça já vai poder estar procurando a farmácia popular nesse novo endereço? Então, dia 3 e dia 4 a farmácia está fechada para a melhor disposição dos medicamentos, para que consigamos adaptar a nova sede da farmácia pública municipal. E no dia 5 teremos a inauguração no período da manhã, onde contamos com a presença da população lá para conhecer a nova sede da farmácia básica. E aí E aí E aí